Uma coisa que eu achei muito doida quando eu tava pesquisando pra essa pauta daqui, é que você praticou esqui, um atleta olímpico brasileiro de esqui, disputou olimpíadas de inverno de esqui, e o esqui, ele é um esporte notório por causa de algumas mortes ou acidentes bem pesados que ele causa, né? A gente tem, talvez o acidente mais famoso que a gente lembre seja o do Schumacher, né? Que é um dos mais famosos, mas pô, quem pratica aquele esqui que a galera desce e salta, pô, aquilo é loucura, é um medo primal que dá aquilo ali, de tão alto que é assim. Como é que é, Lelo, pra lidar com o medo? Porque você tá lidando numa situação de alta velocidade, num lugar alto, às vezes é um lugar ermo, pô, você tá numa montanha na Itália, pô, às vezes talvez não vai ter que embate e resgatar a partir de você. Como é que é pra fazer esse gerenciamento de medo dessas situações? E como é que a gente consegue trazer isso pro nosso humano que tá ouvindo aqui o podcast com a gente? Tá bom. Primeiro, o esqui, sim, é um esporte perigoso, mas não, no caso do Schumacher, foi uma exceção e não uma regra, tá? Então, o esqui turístico que você vai com a família, esquiar, pode quebrar o joelho, quebra um braço, porque você caiu, mas a fatalidade, ela é muito, muito rara de acontecer como aconteceu com o Schumacher, tá? Eu falo que o que aconteceu com o Schumacher foi, o que pode acontecer com qualquer um, você tá tomando banho no seu chuveiro, você escorrega e você bate a cabeça no registro e você tem uma morte encefálica ou uma perda importante de massa encefálica. Foi isso que aconteceu. Só que ele era o maior campeão de F1 da história e aí isso ecoou muito. Mas sim, a prova que mais mata no esqui é o esqui alpino, o downhill. O esqui alpino são quatro modalidades, o slalom, o gigante, o supergigante e o downhill. O downhill é a Fórmula 1 do esqui, você pega até 150 por hora. Tu em cima dos pauzinhos, 150 por hora. Tá maluco! Agora a gente tá na temporada, né, na temporada alta do hemisfério norte, Estados Unidos e Europa e tem muitos atletas, os melhores do mundo se machucaram agora, recém, nos últimos 15 dias. Os melhores atletas do mundo se machucaram. Tem um esporte que você vai mais rápido sem um motor? Não, tem o quilômetro lançado do esqui, que é o seguinte, o quilômetro lançado é um quilômetro, por isso se chama quilômetro lançado. E você se lança do topo da montanha até lá embaixo, na posição aerodinâmica que se chama shoes, e você pega, o recorde é 220 a uma coisa. E dizem, eu não sei se é verdade, que depois que você passa de 200 por hora, eu nunca passei de 200 por hora no esqui, eu rompi o ligamento, eu tava no Mundial do Japão em 93, e caí e rompi o ligamento, eu tava a 130 por hora. Mas esse quilômetro lançado, dizem que depois que você passa dos 200 por hora, você perde o contato um pouco com a neve, então você flutua. De tão rápido que você tá, você sai. Eu não sei se é verdade isso, mas me ouvi na época. Bom, respondendo a tua pergunta aqui, o medo, ele é o maior fator de freio pra que a gente não performe. Quando a gente tem medo, a gente procrastina, quando a gente tem medo, a gente adia, quando a gente tem medo, a gente fica pensando como solucionar aquele medo, a gente fica estressado porque a gente não tem a solução pra aquele problema. Mas também é muito importante ter o medo porque ele é o que faz você puxar, comandar o paraquedas, é ele que faz você frear na estrada lá 200 por hora, você freia pra fazer a curva, senão, se você não tivesse o medo, você ia bater no muro. Olhando pra trás, eu me conecto, eu gerencio bem o meu medo, apesar que quando eu tinha 20, eu era muito mais louco do que eu sou hoje, tô com 51, então, com 3 filhos, eu já tenho o meu medo. O risco vai parando de correr risco, né? Eu sou da época da Fórmula 1 ali, do Mansa, do Piquet, do Senna, do Prost, e lá diziam que quando o piloto tinha filhos, cada filho que ele tinha, ele ficava meio segundo mais lento. Então eu tô um minuto, um segundo e meio mais lento. Mas eu me conecto bem com o medo, eu acho que eu consigo, e eu, faz uns 7 anos, eu introduzi a meditação, eu não faço todos os dias, mas eu tento fazer praticamente todos os dias, pelo menos 10 minutos, 10 a 15 minutos, e isso me deu um... eu li um livro muito legal, a biografia do Rickson Grace, você já viu? Tá, então eu sei qual que é, não li, mas dizem que é ótima mesmo. É legal demais, chama, acho que Respire. E eu li a biografia dele, e o professor de meditação dele, de respiração de meditação, é um gaúcho que mora no Rio de Janeiro, chamado Orlando Cani. E eu tava no Rio de Janeiro, por coincidência, eu mandei um Instagram pro Orlando, ele me respondeu, e eu acabei ficando muito próximo, da filha dele, que é a Roberta, e também acabei tendo alguma relação com o Orlando. E tenho meu professor de meditação, e eu, depois desse processo, eu entendi muito mais, assim, no momento, quando eu tô correndo uma maratona hoje, eu consigo ter uma visão muito clara do que eu tô fazendo ali, entendeu? Então, a maratona, apesar de ser uma prova de, né, duas, três horas, quatro horas, é uma prova longa, você tem muitos altos e baixos. Eu gosto da maratona porque ela reflete muito a vida, entendeu? Você precisa treinar pra caramba, você tem que se dedicar, você tem que abrir mão, você tem que cair de cabeça, você tem que pensar naquilo. E quando você vai pra prova, tem uma logística na prova que você precisa executar ela bem feita. A hora que você vai comer, a hora que você vai beber, a hora que você vai suplementar, a hora que você... Você tem uma dinâmica ali na prova que, se você não fizer aquilo, ela vai dar errado. Com variáveis, se tá quente, se tá úmido, se é subida, se não é subida, se tem muita gente correndo atrás de você, na tua frente, se tá vento, se não tá vento, tem muita variável na prova. Que é exatamente o que é uma vida de negócios, que é uma vida que a gente tem sobs e desces, altos e baixos. E a meditação me deu essa tranquilidade de conseguir ter uma visão um pouco mais ampla de quando eu tô numa situação, do que como reagir a essa situação. Então, quando eu tô fazendo um kite, tem uma onda de dois metros, que eu preciso... Eu tô lá embaixo, eu preciso subir essa onda, você tem que pôr mais pressão na barra pra subir a onda, eu consigo ter uma tranquilidade de tomada de decisão. Na maratona, a mesma coisa, no negócio, a mesma coisa, eu consigo ter um pouco mais de tranquilidade pra tomada de decisão. Você acha que é o que? É técnica que permite que você encare o medo com uma forma menos primal, assim? Ou é repetição, ou é uma coisa de estar... O que eu quero dizer, por exemplo, tem a técnica do tipo, eu sei como executar isso, vambora. Ou, ah, eu já fiz isso tantas vezes que eu já passei por situações mais controladas disso, isso aqui é só um metro maior do que eu faço de um metro, sei lá. A pergunta é boa, e não sei se eu tenho uma resposta assim tão simples pra te dar, mas eu acho que é uma combinação de fatores. Então, sim, a gente tem duas amígdalas, duas bolinhas que ficam aqui atrás das orelhas, que controlam os hormônios da adrenalina. Eu sou um cara que gosto de adrenalina, e eu controlo bem esse sentimento. Acho que eu já controlei melhor pela questão da idade e tudo, mas eu ainda controlo bem esse sentimento. Não é somente o treino, você tem toda uma questão de hormônios, a neurociência explica muito bem isso, mas claro que você consegue treinar pra sair de situações de medo, de desconforto. Então, a meditação é um tipo de treino. Você passar por aquilo diversas vezes é uma situação de treino. Você se habitua. Então, eu fui paraquedista, eu fiz aí, sei lá, uns 60, fiz o curso, enfim, estive ali por volta de uns 60 saltos. Eu parei porque tive um acidente aéreo, o avião caiu. Obviamente, eu saí do avião antes dele pousar, cair, né? E aí, eu perdi o prazer de saltar, porque eu entendi que não era uma variável... Tinha outras variáveis além da minha. Na minha disciplina de fazer o que tinha que fazer pra não morrer, o avião caiu por uma falta de manutenção. Nossa! É. Mas você treina... Quando você salta a primeira vez, você tá morrendo de medo. Quando você salta a décima, você ainda tá morrendo de medo, mas você tem o controle daquele morrendo de medo. Quando você salta na trigésima vez, você tem medo, mas você sabe lidar com aquele medo. Então, você vai aprendendo. Mas, claro que tem toda a questão do hormônio e etc. O organismo não é uma coisa tão simples da gente responder, né? Ah, é. Eu treinei e fiquei sem medo. Esse corte que você acabou de assistir faz parte do podcast que a gente gravou com o Lelo Apovian. Pra você assistir o episódio completo, clica aqui do lado ou deixa um outro corte que, com certeza, você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu! E aí